11 horas e 20 minutos, eu quero aproveitar que a gente está de volta aqui para mandar um beijo muito grande para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook, principalmente para o Mike Bryan, que está acompanhando a gente em Balneário Caboriú, Balneário Caboriú, lá em Santa Catarina. Um grande beijo para todos vocês que estão acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente aqui, viu? Torianópolis sendo mais exata, né? 11 horas e 20 minutos, obrigada para todo mundo aí que está acompanhando a gente pelo nosso Facebook, também está acompanhando a gente pelo WhatsApp, ligando, mandando seu recado, mandando seu beijo, tem gente mandando foto pelo nosso WhatsApp, fica ligado aí. Cadê as fotos que o pessoal está mandando para a gente? Contato pelo nosso WhatsApp, fica esperto aí, olha aí. Beijo para a turminha, fazendo a exposição da figura com chocolate domingo, hein? Se gabando aqui com chocolate domingo, beijo para a turminha, mais uma foto, próxima foto, manda outra aí, manda outra para eu ver aí o pessoal que está acompanhando a gente. Eita, bebezinhos! Ah, mas eu mordo todos se eu pego na minha frente. Um grande beijo para a criançada que não deixa de assistir o programa da comunidade. Solta mais uma foto aí. Essas fotos aqui, o pessoal que está mandando para a gente, pelo nosso WhatsApp, 1-9-9-5-3-7-9-5-9. Toda trabalhada na tigresa. Acho que é tigre, né? Tigresa. Toda trabalhada na tigresa. Aproveitando o fim de semana, né? Foi curtir o fim de semana. Um grande beijo para todo mundo que não deixa de participar conosco do nosso programa da comunidade, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook. Mais uma foto fazendo pose aqui linda, pronta para sair. Obrigada pela audiência, viu, minha gente? Olha aí mais uma. Eita, garotão! Paz e amor para você também, viu? Paz e amor para você também. Vamos aproveitar esse clima aqui descontraído para falar do nosso bolo da vovó Tereza. 11 horas e 22 minutos, nós temos hoje aqui o bolo prestígio, que é lá da vovó Tereza, tá? Lá do seu Saluxiano e da dona Verônica. Quando eu ligar e disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. É, e o telefone para contato, bolo da vovó Tereza, Ricardinho. E o telefone para contato é o 3307-3950. Tem bolo da vovó Tereza no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. E o telefone para contato são esses dois que você está vendo aí, ó. 994-26-7161-982-72-2639. Quero aproveitar para mandar um beijo para a Bidu Hazak Hawash, que está passando aqui de fronte a mim. Beijo, Biduzão. 11 horas e 23 minutos, vamos voltar para a nossa ronda policial do programa da comunidade? Um mototaxista de 35 anos morreu após ser baleado na madrugada desta segunda-feira em frente a uma casa de show, no Aliança com Deus. Quem vai trazer o destaque para a gente agora aqui na tela é o Bruno Fonseca, que é o que a gente acompanha. Bruno, me conta aí. Pois é, Márcia, agora a gente vai falar de um caso que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Cinco elementos foram pegos pela polícia ali no Aliança com Deus, próximo a uma casa de show, onde estava tendo uma atração nacional. Eles foram pegos dentro de um carro, um C3, e eles estavam abordando um mototaxista ali, tentando fazer assaltos. Basicamente isso, Márcia. A polícia percebeu, houve uma perseguição policial, mas quem vai explicar melhor para a gente é o soldado Tarsis, da PM. Soldado, como é que foi toda essa situação? Eles estavam tentando, no caso do Bruno, eles estavam tentando fazer assaltos ali nas proximidades? O que que era? É, eles entraram em conflito ali com os mototaxi na frente de uma casa de show, ali localizada na Aliança com Deus. Quando a gente estava fazendo ali a abordagem de rotina, quando a gente fez o cerco e foi encontrado aí um armamento, e os mesmos aí receberam voz de prisão e foram conduzidos até o sexto DIP. Agora, o que que ele alega, soldado, em relação a esses tiros que ele deu aí no mototaxista? Ele não quis falar nada não sobre o assunto. O que que acontece com ele agora? Vai ser apresentado aí para as medidas cabíveis, né? Tá certo, então muito obrigado, bom trabalho para vocês aí. A polícia colocou aí atrás das grades esse rapaz, né, que infelizmente matou um mototaxista, que é trabalhador, que estava fazendo ali o trabalho. E agora o Bruno Gomes vai responder aí aos procedimentos cabíveis aqui no sexto DIP. E vale lembrar, Márcia, que a polícia está fazendo um bom trabalho e que essas outras quatro pessoas que estavam com o Bruno dentro do carro serviram como testemunhas. E aí agora a polícia cuida desse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Aí sabe o que causa tristeza na gente? Vai a família para lá, para a porta da delegacia. Vai a mãe, vai o pai, vai o irmão, vai todo mundo para lá dizer que foi uma injustiça, que os filhos não têm nada a ver com isso, porque todos esses homens que apareceram aqui, todos eles feridos, que têm envolvimento na morte desse mototaxista. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E agora dói, agora sofre, agora chora. E a vida do pai de família que foi-se. Foi-se. Pessoas violentas, truculentas, agressivas e tiraram a vida de uma pessoa. Tá aí, ó. Todos eles foram presos e a gente está acompanhando aí o que é dor, né? Que aí foram, estão sofrendo, viu? Estão sofrendo, mas acho que não sofrem o suficiente, porque se sofressem não queriam mais essa vida. Porque não deve ser a primeira vez que eles se envolvem nessa criminalidade toda, nessa bandidagem toda. Infelizmente. Quem sofre mesmo, quem sofre mesmo é a família. É a família. E a gente vai trazer aqui mais detalhes sobre esse caso, que teve uma coletiva hoje pela manhã. O delegado falou sobre o caso e a gente vai ouvir direitinho como é que ficou aí essa investigação e principalmente se eles têm envolvimento com outros assaltos. O Bruno Fonseca também vai trazer pra gente os detalhes aqui na tela. E olha só, Márcia, esse é o Bruno Gomes, de 22 anos. Ele é o principal suspeito em ter atirado no mototaxista nessa madrugada. Bruno, o que aconteceu? Você nega, não foi você? Não fui eu não, senhor. Não fui eu que atirei, não. Eu não tenho por que ter atirado no cara, não, senhor. O que foi, então? Foi o Vitinho, senhor. Vitinho. Então, tu pegou a culpa aí sem querer? Peguei a culpa, não, senhor, de laranja mais uma vez. E essa arma, de quem era? Essa arma era dele, meu senhor. Do Vitinho. Então, aí, o Bruno nega, né? Delegado, agora ele vai ser encaminhado pra audiência de custódia, né? É, na realidade, a materialidade e o indício de autoria existia. O delegado de plantão autuou em flagrante a partir da condução da polícia militar. Importante até dizer que a polícia militar salvou a vida desse indivíduo. Porque quando a polícia militar realiza a abordagem na situação em que ele se encontrava, né? A própria população, tentando fazer, naquele sentimento de justiça com as próprias mãos, né? O agrediu severamente. E a polícia militar, nesse momento, além de, obviamente, efetuar a prisão, salvou a vida desse indivíduo. Hoje, poderíamos ter tido uma tragédia, né? Que, além da morte, que também nos comove a morte da vítima, poderia ter tido também a morte desse indivíduo. Então, a polícia militar, ela realizou uma ação muito mais importante ainda do que mesmo a prisão. Salvou a vida do indivíduo que estava sendo, obviamente, agredido pela população revoltada. Mas tudo condiz que foi ele, né? Tudo condiz a materialidade, os indícios de autoria, tudo que foi apresentado pela polícia militar. E convenceram, obviamente, o delegado de plantão a autuá-lo em flagrante delito. Então, muito obrigado pelas suas informações. Bruno Fonseca, para o Agora. Obrigada, Bruno. Não tem essa história agora de vitinho, não. Não tem essa história, não. Quem mandou tutar com o vitinho? Quem é o vitinho nessa história toda? Um dos presos, né? Quem mandou tutar com o vitinho, andar por aí com o tal de vitinho? Se estivesse em casa, nesse domingo de páscoa, com a família, comendo chocolate, vivendo melhor, vivendo fora da agressividade, fora da violência, não tinha levado peia no meio da rua. E não tinha acabado com a vida de uma pessoa. Porque na hora do vamos ver, não interessa se você está com o fulano, se foi você que puxou o gatilho ou não. Você está ali e o fulano mata alguém, você vai ser punido junto com ele. Não tem esse negócio de foi o fulano, não foi o cicrano, não. Não tem essa história de foi o fulano, não foi o cicrano, não. Foi você, você estava junto, estava com a arma no meio ali da confusão, então não tem essa história de não fui eu, foi o fulano. Quem com o porco, não mete o porco nessa história, que o porco, coitado, não tem nem nada a ver com isso, é um animal que não mata ninguém por ódio, nem por rancor, nem para pegar dinheiro, nem para fazer nada. Esquece a história do porco. Vocês que andam o tempo todo de colunio para fazer crime, para cometer crime, acontece isso. Acontece isso, ainda leva a surra da população. Sorte, o delegado muito bem o disse, sorte a dele estar vivo para contar história. Porque por dia não estar vivo para contar história. E mais uma vez, parabéns aos policiais militares. Parabéns aos policiais militares que arriscam a vida deles todos os dias para poder livrar a gente de pessoas como esse aqui que você está vendo. livrar a gente de pessoas como essa aqui. Porque essa pessoa tem que estar presa para pensar na vida. Tem que estar presa para pensar o futuro. Ela tem que estar presa para poder pensar se vale a pena uma vida de criminalidade, uma vida de bandidagem. Tá aí o resultado. Leva a peia, leva a porrada. E muita, estava com a cara toda inchada, quebrou o nariz. Olha, eu vou te dizer, ele deve ter perdido aí uns três dentes. O nariz está quebrado, vai ficar o resto da vida com o desvio no sépto sem conseguir respirar direito. E com a boca, os beiços bem inchados. Quebrado, que levou a mãozada nos beiços. Não deve ter apanhado a mãe. Porque se tivesse levado mãozada na boca da mãe, já depois de grande, tá, minha gente? Estou falando de criança não, tá? Depois de grande. Talvez não estivesse aí levando surra na rua. Que quem não apanha com amor em casa vai apanhar com raiva na rua. Essa que é a realidade. Onze horas e trinta minutos pra ele. A casa caiu. Acabou a história. Onze e trinta. Você que está acompanhando o programa da comunidade, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pelo contato, pelo nosso telefone, pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook. Muito obrigada a você. Que mesmo aí, nesse finalzinho de feriado, acabou o feriado outro, a gente já está naquele clima de folga, né? Aquele clima de feriado. Está acompanhando aqui o programa da comunidade, principalmente pelo Facebook, gente, da cidade toda, do país inteiro, até de países do mundo todo, acompanhando a gente sempre, todos os dias, aqui pelo nosso Facebook. Obrigada, viu, gente? Vamos falar de coisa boa, né? O pessoal que está voltando, voltando do feriado, pegou a estrada na quinta-feira ainda, quem era funcionário público estava de ponto facultativo, cerca de 10 mil veículos retornaram à cidade no fim do dia, lá de domingo, né? No finalzinho da tarde de domingo. E a gente vai acompanhar agora essa reportagem, como é que foi esse retorno desse feriadão, e tem mais feriadão vindo por aí, hein? Fica ligado, a gente vai acompanhar aqui com o Fred Rocha. Aqui na cabeceira da ponte, estava até tranquilo, né? O mesmo não dá para dizer aí neste trecho da rodovia Manuel Rubano. O feriadão foi longo, mas chegou o fim. Para as pessoas que vieram, para os municípios que ficam aqui na M070, foi dia de voltar para casa. Segundo o batalhão de trânsito da APM, só neste domingo, passaram por aqui 2.500 veículos. Aproveitei em casa, eu almocei em casa, foi no meu terreno aqui do lado. Aproveitei sim. Graças a Deus deu tudo certo. Agora voltando para casa. É, é hora de pensar nos compromissos que começaram hoje cedo. É começar uma semana aí de vitória agora. Na barreira, o fim de tarde também foi movimentado. A maior parte dos veículos que passaram por aqui veio da BR-174. Segundo o batalhão de trânsito da APM, só na tarde de ontem, 3.000 carros passaram pela barreira. E, gente, olha, parece que nenhum acidente foi registrado, né? A gente pelo menos não soube aqui de nenhum acidente, não. Graças a Deus, Deus abençoou essa Páscoa, principalmente as pessoas, cuidaram dos seus veículos, ninguém dirigiu, ninguém dirigiu alcoolizado, ninguém colocou em risco a sua vida e a vida dos familiares que estavam no carro. Ainda bem, foi uma Páscoa realmente abençoada, principalmente para quem saiu dessa muvuca da cidade, né? Para poder se recolher nos municípios do interior, ter contato com a natureza, ter esse momento de harmonia, de contemplação. Gente, a natureza, ter contato com a natureza é imprescindível para a gente poder viver nessa vida e ter uma vida de tranquilidade e uma vida de paz, viu? Busquem sempre a natureza. Se não dá para viajar, dá uma olhada lá no Rio Negro, olha para o céu, vê a lua, vê as estrelas, que já faz um bom de um efeito. 11h33, ontem foi celebrada a Missa de Páscoa. A gente trouxe aqui na sexta-feira um dia especial, porque era a paixão de Cristo, né? Na sexta-feira, trouxemos a Missa Lava Pés, a Via Sacra, que a gente não pode deixar de comentar sobre esse dia tão importante que é o domingo e que foi tão importante que foi o domingo e que foi tão importante também para a religião católica, porque é comemorada a ressurreição do Cristo. Domingo cheio de alegria. Vamos conferir aqui na matéria? Coloca para mim. Os fiéis católicos acordaram cedo no domingo para celebrar a vida de Jesus Cristo. Aos 80 anos, Dona Carmina mantém a tradição de assistir à Missa de Páscoa. A Semana Santa é um momento muito importante também, né? É, muito importante. Graças a Deus, eu fui para a Via Sacra, acompanhei a profissão de Senhor Jesus até aqui. Graças a Deus, muito, muito, muito bom. Foi o domingo da alegria e também das famílias na igreja. Larissa e o esposo trouxeram os filhos. É tempo de agradecer, né? De renovar a fé. Com certeza isso é muito importante para todas as famílias, né? Para relembrar o símbolo também da família. Da crucificação ao sepultamento, a Semana Santa contou os últimos passos de Cristo na Terra. Esse período se encerrou com o domingo de Páscoa, que mostrou a ressurreição daquele que venceu o pecado e a morte. Ele veio para nos salvar e ressuscitou para saber que Ele existe. A ressurreição traz uma mensagem aos cristãos. A gente ame a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. A missa de Páscoa foi celebrada na Catedral Metropolitana de Manaus. Quem ama a Deus com todo o coração nunca se decepciona, porque Deus nunca deixa um filho seu. Quem ama a Deus com todo o coração nunca se frustra e nunca vai ser uma pessoa ruim, porque Deus compartilha esse amor todo conosco. Então, quem tem muito amor no coração, seja por Deus, seja pela família, seja por si mesmo, quem tem amor no coração não abre espaço para outros sentimentos. Então, ter amor, ter uma religião, ser cuidadoso com a família, cuidar de si mesmo é sinal de que a gente vai enfrentar essa vida que já não é fácil com amor. Imagina ser ele e a gente vai poder enfrentar essa vida com muito mais discernimento, sabedoria e com paciência, porque tem que ter paciência para viver nesse mundo, viu? 11 horas e 36 minutos e é importante já colocar dentro de cedo as crianças também, viu? Levar as crianças ali pelo exemplo para a igreja, para que elas tenham logo também essa vida. 11h34, é isso? 36, 11h36, vamos lá que eu tenho dica para você? Presta atenção, vem cá, vem. Olha só, gente, não tem milagre para ter um corpo perfeito não, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tentei emagrecer de diversas formas, fiz algumas dietas, ficava naquele efeito sanfone, engorda, emagrece e não dava certo. Foi quando eu vi o comercial do Lipomax e resolvi tentar. Tomei as cápsulas, o shake, foi muito bom. Eu consegui chegar no meu peso ideal, entrei nas calças que eu queria, a cintura afinou bastante, eu adorei o Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. E, gente, Lipomax Shake é assim, olha, prático, vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 37 minutos, a gente vai trazer ainda nesta edição do nosso programa da comunidade pirataria no rio, no nosso rio, no rio Amazonas. Pirataria! Oito piratas invadiram uma embarcação, tinham vigilantes dentro da embarcação, um levou um tiro nas costas e o outro se jogou no rio para fugir dos piratas. É destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho. 10-7-1-22 de cálir.